Bate em cabeça ladrão Bate em cabeça ladrão Eu vi uma crise de oito anos se gabando Cala já tinha beijado doidinha da crise Eu sou o futuro da geração, fui o futuro da geração Hoje da geração, eu sou a perdedão Eu sinto muito frio porque eu ando congelado É o clima da cidade que é frio Acordei gripado, mas ninguém me viu É nessas horas que eu vi que todos unem e o braço meu Não tô vendo, anda muito desigual Quem é pobre fica fudo por ser pobre Quem é rico se ilude e acaba no funeral Mas eu não vou julgar que eu tô cansado Também quero ir na loja e comprar uns cinco sapatos Comprar uns cinco videogame e sair com uma bolsa no braço Não me vai ser exaltado Fala aí, bata em mim, meu caro Que o de todo é real, pode se marquilhe baseado Vocês vão pesando nos outros O karma pisando em vocês Vocês vão pesando nos outros O karma pisando em vocês Vocês vão pesando nos outros O karma pisando em vocês O karma pisando em vocês O polícia prende o menor que fumava um baseado Mas nesse baseado ele também tinha lucrado Os políticos ficando mais safados Estão roubando dinheiro e nada amor alienado Mas porra e tu bota a cara tapa Ah, mas se eu der um tapa Aí o que eu vou tá errado E o adeus Ele tá na sua mansão cheirando pó Dando uns tecos dentro do teu avião Filho da puta por filho da puta Não me importo com o moço que se dane o Lula O que o do lado faz o governo Todo dia do pobre é um dia de luta Todo dia, mano Tá ligado ? Sem exceção no bagulho Todo dia do pobre é um dia de luta Toda porra todo dia Vocês vão pisando no karma Vocês vão pisando no karma Durante o chá do caro e o karma pisando em você